Bom, e agora a Olímpia 24 Horas aqui com o secretário Marcos Penido, secretário de governo representando Rodrigo Garcia, o nosso governador. Marcos, como que é ver o sonho sendo realizado e todas essas pessoas aqui, todas elas entram chorando. Boa tarde. Boa tarde para você falar com uma Olímpia 24 Horas por toda a região. Esse gesto, esse evento de hoje faz valer a pena o trabalho, faz valer a pena os secretários. É para isso que o governo do Estado trabalha e essa é a missão do nosso governador Rodrigo, levar alegria às famílias, levar a transformação. A política pública aplicada para o bem, a política pública aplicada para a melhoria de vida da qualidade da população faz valer a pena. Acordar cedo, deitar a tarde, trabalhar para o São Paulo, é isso. Desenvolvimento, emprego, casa, educação, saúde. Hoje é o dia que a gente está pleno de alegria. Viva São Paulo, viva o trabalho do nosso governador Rodrigo Garcia. Viva a Secretaria, Olímpia. Alegria só está hoje. O secretário finalizando, curiosamente, hoje sorteando aqui casas de um projeto que o governador atual Rodrigo Garcia começou lá atrás, como secretário de habitação. É verdade. O governador Rodrigo tem 48 anos, é jovem, mas já tem muita experiência na política. Ele está desde os 21, ele já foi secretário da agricultura, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, secretário de habitação, secretário de governo. Conhece São Paulo como ninguém. Todas as nações do nosso governo tem o dedo, tem a mão e a inteligência do nosso governador Rodrigo. Está certo. Está aí Silvio Penib, ou Marcos Penib, muito simpático, secretário de governo, representando o governador Rodrigo Garcia, aqui nesse momento especial em Severínia. Olha só, a guarda municipal por aqui acompanhando e muita gente aqui nesse sorteio espetacular. Olha só, a guarda municipal. Obrigado. 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 Obrigado.